Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil Só me traga flores, sabe que eu relaxo Deixa eu ficar em cima, você fica embaixo Agora me olha, deixa que eu encaixo Então pode encaixar que eu não vejo problema nenhum Isso tudo aqui em cima de mim Só relaxar se soltar, me bater com o bumbum Por sinal, tu podia ser miss Sousa, fica de quatro só mais uma vez Como quiser pode ficar de três Que daqui a pouco eu tenho que ralar Mas vou ralar pensando no que a gente fez É bom mesmo menino, vai mesmo pensando Quem sabe a gente faz de novo Eu tenho tão pouco tempo livre Pra gastar na minha cama com cara mais novo Sinto que é boa menina, me fala Sinto que é brava e segue na tua cara Então aproveita esse tempo comigo Não é qualquer um que bate na minha roça Só me traga flores, sabe que eu relaxo Deixa eu ficar em cima, você fica embaixo Agora me olha, deixa que eu encaixo Não pode jogar na minha cara, tô duro, mó Tora te injuro, mó cara, te querem na feira, tá? Pera que eu acendo uma vela que te deixa puro tesão de novela Só me na bela, rebolo na tela Sei que de novela minha vida tem nada Tira minha roupa, mas tira com a boca Pode mudar que eu fico mais safado Já saí mais tarde, já saí de casa Vou te levar, fãs, sei que te relaxa Pode ficar em cima, vou ficar por baixo Mas fica tranquila, deixa que eu encaixo Tira minha roupa, deixa que eu encaixo Tira minha roupa, deixa que eu encaixo